Música Depois de mais de 18 horas de trabalho dos bombeiros, o incêndio que atingiu uma loja na zona sul de São Paulo entrou em fase de rescaldo. O corpo de bombeiros ainda trabalhava esta manhã apagando alguns focos de fogo. As chamas começaram por volta das 5 horas da tarde de ontem. A defesa civil interditou 12 imóveis na região por causa da fumaça. Um deles, uma lotérica, teve a estrutura comprometida. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser investigadas após o trabalho dos bombeiros. A rede Armarinhos Fernando já teve outras duas lojas incendiadas. Música Música Música